O Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Vive o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei O Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Vive o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei Uma batalha foi projetada Por dois reis em Israel Arramó de Gileade Consultar o Deus do céu No mesmo instante apareceram Quatrocentas profecias Que dizia para Acabe Que a Josafá eles venceriam Só faltava um profeta Pra consulta terminar Foi aí que o rei Acabe O Micaías mandou chamar O Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Vive o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei O Micaías, cadê você? O Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Vive o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei Ainda que seja para a morte de um rei Retiraram da prisão O profeta do Senhor Pregue vitória e não derrota Pra te livrar desse pavor O Micaías respondeu Não tem medo da prisão Eu só falo o que Deus manda Para a edificação E na presença de Acabe Micaías, então falou Se voltares desta guerra Não foi Deus quem me usou Ô Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Vive o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei O Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Vive o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei Ô Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Viva o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei Ô Micaías, cadê você? Fala a verdade, não tem medo de morrer Viva o Senhor, o que disser eu falarei Ainda que seja para a morte de um rei Olha quem chegou Aqui nessa reunião É o homem das mãos furadas Vejo o mar que em suas mãos Seus olhos são fogo puro Suas vestes brancas estão Traz também uma espada Ele veio pra guerrear Ele é o varão guerreiro Primeiro derradeiro, nunca falhará Olhos como chamar de fogo Varão do renovo acabou de chegar Ele chegou há muito tempo A estrutura do templo ele vai abalar E ele vem marchando A sua ordem é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar Glorificar, glorificar Jesus está operando aqui nesse lugar Ele chegou há muito tempo A estrutura do templo ele vai abalar E ele vem marchando E ele vem marchando A sua ordem é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar Glorificar, glorificar E Jesus está operando aqui nesse lugar Ele chegou há muito tempo A estrutura desse templo ele vai abalar A estrutura desse templo ele vai abalar E ele vem marchando A sua ordem é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar Glorificar, glorificar Jesus está operando aqui nesse lugar Ele chegou há muito tempo A estrutura desse templo ele vai abalar E ele vem marchando A sua ordem é pra marchar Entrada dele é entrada de varão Pisada dele é pisada de varão Entrada dele é entrada de varão Pisada dele, pisada Olha a pisada dele é pisada de varão Entrada dele é entrada de varão Machada dele é machada de varão Ele é varão, ele é varão Ele é o varão guerreiro Primeiro derradeiro nunca falhará Olhos como chamar de fogo Varão do redor acabou de chegar Ele chegou há muito tempo A estrutura dessa igreja ele vai abalar E ele vem marchando A sua ordem é pra marchar Quem pode entrar na marcha do varão? Quem pode entrar na marcha desse varão? Quem pode entrar na marcha desse varão? E olha a marcha, a marcha do varão E olha a marcha, a marcha do varão E olha a marcha, a marcha do varão Olha a marcha, a marcha do varão Machada dele é marchada de varão Entrada dele é entrada de varão Pisada dele é pisada Olha a pisada dele é pisada de varão Entrada dele é entrada de varão Machada dele é machada de varão Entrada dele é entrada de varão Ele chegou há muito tempo A estrutura desse templo ele vai avalar E ele vem marchando A sua horde é pra marchar Sou um soldado de Jesus E servo do Senhor Não temerei levar a cruz Sofrendo grande dor Depois da batalha me coroará Deus me coroará Deus me coroará Depois da batalha me coroará Na celestial mansão E lá verei o meu rei E terei meu galardão Depois da batalha me coroará Na cidade de Sião Lutaram outros Sem temor Muito forte hei de ser Delejarei Por meu Senhor Confiando em seu poder Depois da batalha me coroará Deus me coroará Deus me coroará Deus me coroará Deus me coroará Depois da batalha me coroará Na celestial mansão E lá verei o meu rei E lá verei o meu rei E lá verei o meu rei E terei meu galardão Depois da batalha Depois da batalha me coroará Na celestial mansão Se eu for fiel ao meu Jesus E não voltar atrás Alcançarei 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 No céu de luz Lugar De santa paz Depois da batalha Me coroará Deus me coroará Deus me coroará Depois da batalha Me coroará Me coroará Na celestial mansão E lá verei o meu rei E terei meu galardão Depois da batalha Me coroará Na celestial mansão Mas o meu rei I cumpriu E eu I cumpriu Uma vida consagrada Faz a mão de Deus mover Pra curar, pra libertar Pra salvar todos que crer Uma vida consagrada Faz demônios tremecer Uma vida consagrada Faz do céu fogo descer Faz do céu fogo descer Faz do céu fogo descer Uma vida consagrada Faz a mão de Deus mover Faz do céu fogo descer Faz do céu fogo descer Uma vida consagrada Faz a mão de Deus mover Uma vida consagrada Faz a mão de Deus mover Pra curar, pra libertar Pra salvar todos que crer Uma vida consagrada Faz milagre Faz milagre acontecer Uma vida consagrada Faz do céu fogo descer Faz do céu fogo descer Faz do céu fogo descer Uma vida consagrada Uma vida consagrada Faz a mão de Deus mover Uma vida consagrada Uma vida consagrada Uma vida consagrada Faz a mão de Deus mover Para o mar vermelho abrir E da rocha água sair Uma vida consagrada Faz até o céu reter Uma vida consagrada Faz do céu fogo descer 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 Uma vida consagrada Faz a mão de Deus mover Faz do céu fogo descer Faz do céu fogo descer Uma vida consagrada Uma vida consagrada, faz a mão de Deus mover, faz do céu fogo descer, faz do céu fogo descer, uma vida consagrada, faz a mão de Deus mover. Na minha frente tem um anjo, mandado por Jeová, ele é anjo, arcanjo, que veio para guerrear. Tá comigo nessa batalha, por isso não posso parar, vamos edificar os muros, pra essa obra não fechar. Em nome de Jesus Cristo, eu não posso descer, não posso parar, eu vou ter que passar. Você não vai me derrubar, eu vou ter que passar, Sambalat e Tobias não vai me parar, eu vou ter que passar. Você não vai me derrubar, eu vou ter que passar, Sambalat e Tobias não vai me parar, Ô Sambalat, recebi o teu recado, para eu parar por aqui, congregar junto contigo, pra essa obra não poder fluir. Sambalat, escute o meu recado, que o meu Senhor mandou te dizer, não adianta tu pelejar, porque dessa terra eu não vou sair, tô fazendo uma grande obra, não posso descer, não posso parar. Eu vou ter que passar, Sambalat e Tobias não vai me parar, eu vou ter que passar. Você não vai me derrubar, eu vou ter que passar. Sambalat e Tobias não vai me parar, eu vou ter que passar. Sambalat e Tobias não vai me parar, ô Sambalat, recebi o teu recado, para eu parar por aqui, congregar junto contigo, para essa obra não poder fluir. Sambalat, escute o meu recado, que o meu Senhor mandou te dizer, não adianta tu pelejar, pois dessa terra eu não vou sair. Tô fazendo uma grande obra, tô fazendo uma grande obra, não posso descer, não posso parar. Eu vou ter que passar, você não vai me derrubar, eu vou ter que passar. Sambalat e Tobias não vai me parar, eu vou ter que passar. Sambalat e Tobias não vai me parar. Sambalat e Tobias não vai me parar. Sambalat e Tobias não vai me parar, eu vou ter que passar. Sambalat e Tobias não vai me parar, eu vou ter que passar. A presença de Pilatos e a turma gritava, solte barra, 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 barra. Como um cordeiro não se queixou, do alto abaixo o véu rasgou, morrendo por mim o meu Jesus naquela cruz, o seu amor. Nem mesmo Deus dos altos céus pôde contemplar a Elohim, 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 Elohim. Pilatos e a turma gritava, urna, barra, 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 barra. Alicândega, bisousa手 pôde contemplar a livre considerar a 7-3-3-3 Boris. Deus pôde contemplar, a terra escureceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu, o seu calor. Como o som de muitas águas, eu ouço a voz desse varão, te chamando pra peleja, pra peleja meu irmão. Como o som de muitas águas, eu ouço ele mesmo assim, sou teu Deus, te dou vitória, te dou vitória, vitória sim. Eu sou Deus que te dou vitória, te dou vitória, vitória sim. Como o som de muitas águas, eu ouço a voz desse varão, te chamando pra peleja, pra peleja meu irmão. Como o som de muitas águas, eu ouço ele mesmo assim, sou teu Deus, te dou vitória, te dou vitória, vitória sim. Sou teu Deus que te dou vitória, te dou vitória, vitória sim. Te dou vitória sim, te dou vitória, vitória sim. Sou teu Deus que te dou vitória, te dou vitória, vitória sim. No casamento eu te dou vitória sim, porta de emprego eu te dou vitória sim. Sou teu Deus que te dou vitória sim, sou teu Deus que te dou vitória, te dou vitória, vitória sim. E nessa guerra eu te dou vitória sim, nessa batalha eu te dou vitória sim. Eu sou teu Deus que te dou vitória sim, eu sou teu Deus que te dou vitória, te dou vitória, vitória sim. Eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Te dou vitória sim, eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Te dou vitória sim, eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Te dou vitória sim, eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Te dou vitória sim. Te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Entrou em casa e eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Enquanto tiver paz o azeite sim, eu te dou vitória sim. Eu te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Te dou vitória sim, eu te dou vitória sim. Mas ela se encontrou com o filho de Deus, Jesus com autoridade começou a lhe falar, Mulher, fique tranquila, não precisa tu chorar, estou nesse negócio e você verá, Um milagre na tua casa acontecerá, desceu do céu um mistério pra mim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu do céu um mistério pra mim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu do céu um mistério pra mim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu do céu um mistério pra mim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, havia uma viúva na cidade de Nair, Passando pela prova, triste era o seu fim, perdeu o seu marido, seu filho também perdeu, Mas ela se encontrou com o filho de Deus, Jesus com autoridade começou a lhe falar, Mulher, fique tranquila, não precisa tu chorar, eu estou nesse negócio e você verá, Hoje tem milagre na tua casa acontecerá, desceu do céu um mistério pra mim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu do céu um mistério pra mim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu, desceu sim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu, desceu sim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu, desceu sim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu sim, Hoje tem milagre na cidade de Nair, desceu sim,